Música Bom, essa ação é uma parceria do Instituto JocCPM, o Rio Mar Shop e a paróquia aqui do Pina diante da necessidade dessa população por esses serviços que estão sendo ofertados. Nós temos vários serviços na área de saúde como mamografia e exames oftalmológicos. Temos vários serviços relativos à Compesa e CELP como negociação de débitos e regularização das suas contas. Temos também o pessoal do SINAC aqui com toda a parte de beleza, de corte de cabelo. Temos também um bazar solidário que está sendo organizado por entidades locais que estão aqui para vender seus produtos e reverter a renda em benefício das suas entidades e apresentações de grupos locais. Eu estou achando que foi uma boa oportunidade para a população carente, que é que a população é muito carente das coisas, de fazer esses eventos. Eu utilizei a mamografia, estou utilizando agora o RG. E essa era a prova. A prova. Demais. Obrigado. 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 Obrigado.